Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. O universo trará um pouco de sorte para sua vida amorosa esta manhã, querida Libra, enquanto a lua de Ares se aconchega ao auspicioso Júpiter. Aproveite essas vibrações de apoio flertando com seu amor, convidando sua paixão ou atualizando seu perfil de namoro. Certifique-se de acessar sua graça durante o eclipse solar esta noite, o que pode trazer tensão e agitação se você estiver atrasado para algum autocuidado. Você notará uma mudança quando Luna migrar para o sensual touro, proporcionando a você a oportunidade de liberar qualquer drama, estresse ou dor que você preferiria não carregar. Você é modesto hoje e pode testemunhar o serviço altruísta. Você está doando. Você pode sacrificar seu tempo, espaço, dinheiro ou até comida para satisfazer os outros. As pessoas vão respeitar esse seu ato. Observe o seu limite. Preste atenção aos seus filhos. Eles podem ser propensos a contrair alguma infecção. Passe um tempo em casa e coma alimentos higiênicos. É um bom dia para fazer conexões ou fortalecer as que já existem em sua vida. A lua está passando o dia se movendo para touro e sua oitava casa de parcerias e contratos de negócios. Portanto, se você precisar trabalhar, a melhor maneira de fazer isso seria formar uma dupla dinâmica com alguém em quem você confia e depois fazer isso. Acontece que seu signo rege a oitava casa, então você deve se sentir bastante em paz com essa energia e muito feliz em aceitar qualquer diretriz do universo, desde que se encaixe na sua vibração. Encontre pessoas que também se encaixam na sua vibe e você conseguirá realizar tudo o que precisa, porque duas cabeças realmente pensam melhor do que uma em um dia desses. Forme essas duplas dinâmicas e veja o quanto você pode manifestar. Mime-se, Libra. A lua e o relaxante Netuno formam uma conjunção sensual em sua sexta casa de bem-estar, dando-lhe luz verde para dar o máximo de mimos. Mime-se com indulgências saudáveis. Quer seja um almoço à base de plantas e chagacinos com um amigo, uma aula de yoga quente ou uma massagem terapêutica, reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias a qualquer momento que puder. Um eclipse solar ocorre em seu setor de parceria, querida Libra, pouco antes de o Sol entrar em seu setor de intimidade amanhã. É o primeiro de um conjunto de eclipses em seu signo e no signo oposto, e é um conjunto que permanecerá nos próximos dois anos. Você explorará questões relacionadas à independência e união, e o eclipse de hoje traz uma carga de energia ao seu setor de parceria. O relacionamento precisa despertar, e impulsos incomuns podem dominá-lo agora, levando-o a um novo começo. Isso pode significar encerrar ou iniciar uma parceria, redefinir uma já existente ou definir o que você quer e o que não quer dos outros. Uma consciência mais forte do papel que alguém desempenha em sua vida ou da necessidade de apoio e companheirismo pode estar em foco agora. Os níveis de energia podem despencar inicialmente e depois. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seja confiante em suas capacidades, Libra. Seus compromissos são o foco de seu tempo, energia e atenção, pois a Lua em Ares está em conjunção com Júpiter em Ares. A conjunção ardente ampliará seu desejo de buscar obrigações, contratos e parcerias que elevarão sua posição profissional. No entanto, está é uma energia incrivelmente independente, então você pode se sentir mais inclinado a buscar arranjos que possam aumentar sua confiança para buscar oportunidades por conta própria, em vez de esperar que um colega o acompanhe. Abrace este novo capítulo em seus compromissos profissionais com confiança e entusiasmo. Pense positivo porque grandes coisas estão a caminho e agora você tem potencial para incorporar novos e emocionantes empreendimentos em sua rotina que podem ser financeiramente benéficos. Libra Alcançar os outros e compartilhar seus planos com eles pode levar a resultados extremamente positivos. É tudo sobre confiar em si mesmo. O seu é um signo que busca o equilíbrio em todas as áreas. Quanto mais você aproveitar sua autoconfiança, mais será capaz de superar quaisquer contratempos em seu caminho. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de abril são 30, 18, 20, 6, 10, 27. Amor diário Não se envolva em lutas ou conflitos de poder hoje ou amanhã, Libra. O clima cósmico é de escuridão absoluta. À medida que o sol estremece em sua oitava casa solar de intimidade, ele pisará em uma bomba lançada por Plutão, o planeta da destruição, fumegando em sua quinta casa solar de romance. Espere sentir-se entusiasmado com o controle ou a dominação hoje ou amanhã. Isso pode criar uma grande confusão em seu relacionamento, da qual você se arrepende. Encontre um lugar de paz e serenidade interior. É aí que você também encontra sua graça. Se seus medos ou inseguranças estão surgindo como demônios na noite, é melhor resistir à maldade deles do que dar esforça. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso. A lua está em Ares e na sua sétima casa. Muitas vezes, as pessoas querem que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente ter a vontade de colocar qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a maneira como você interage com seu parceiro em sua vida diária que estabelece a natureza de longo prazo de sua parceria com eles. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dar ao luxo de se dedicar mais a fazer as práticas que permitem que você tenha um relacionamento feliz e gratificante. No trabalho Uma excelente oportunidade está chegando para permitir que você termine seu trabalho pendente. Faça pleno uso deste intervalo de tempo vago. No entanto, você pode ter que quebrar suas formas de trabalho que adotou até agora. Este é o momento perfeito para ir para a posse da casa de sua escolha. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos. Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em ares em sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos de seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde Pense em nutrir sua mente em vez de seu corpo. Você se mantém em forma fisicamente. O que fica em segundo plano é a sua mente sobrecarregada. Relaxar Escreva-se em alguma atividade recreativa que será alimento para o seu cérebro. Dedique alguns minutos do seu tempo para você. Concentre-se e medite. Dê uma direção ao seu processo de pensamento que, de outra forma, está funcionando em várias direções. Suas emoções são grandes hoje, Libra, e você pode se sentir mais sensível do que se o normal. Tente ser gentil consigo mesmo hoje para evitar o esgotamento emocional. Comece o dia com uma rotina de autocuidado curativa, incluindo yoga, meditação e expressão criativa. O olho de gato é uma pedra linda que vai te encher de confiança hoje. Trabalhar com esta pedra equilibrará o chakra do terceiro olho, conectando você à sua intuição e centro de sabedoria. O fluoreto de cálcio é importante para o corpo, pois mantém os tecidos elásticos e conjuntivos saudáveis. Adicione queijo, alface e tomate à sua dieta para garantir que você esteja recebendo bastante fluoreto de cálcio. Família e amigos É inútil arrastar um relacionamento pela simples razão de que você está no relacionamento há muito tempo. Hoje você pode se sentir deprimido por causa da incerteza e instabilidade mental. Não se sinta culpado. Não vale a pena manter o relacionamento. Ir em frente. Decida-se hoje. Você pode sair de seu relacionamento se se tornar forte o suficiente. Hoje é sobre as pessoas em sua vida, Libra, então, mesmo que você tenha trabalho pela frente, por que não aproveitar a oportunidade para sair do escritório mais cedo e chegar à cidade com alguém especial a reboque? Desde que você possa sair de casa, caso contrário, talvez seja necessário ser um pouco criativo. A lua passa o dia em Ares e na sua sétima casa de relacionamentos românticos, então você está bem disposto a se divertir com um parceiro no crime. Graças ao fato de que o energizador Marte está agora em câncer e em sua décima casa na carreira, você pode precisar lidar com alguns fogos de artifício na sala de reuniões antes de poder se esgueirar para o quarto, mas isso lançará um suprimento infinito de chaves em seu plano de prazer. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!